Duas situações relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas na cidade de Santana do Paraíso. Na primeira ocorrência, quase 100 comprimidos de extasi, entre outros materiais ilícitos, foram apreendidos. Já no segundo registro policial, aproximadamente 10 quilos de cocaína foram apreendidos. A Gisele Ferreira chega para contar dessas duas ocorrências para a gente. Nico, este veículo estava estacionado de forma suspeita na BR-381, no trecho que pertence ao município de Santana do Paraíso. E olha só, durante as buscas, os policiais localizaram na carteira deste motorista um papelote de cocaína. Porém, no carro, dentro do carro, a polícia encontrou vários comprimidos sintéticos, grande quantidade ali de drogas sintéticas, que, de acordo com este suspeito, motorista de 30 anos, ele alegou que recebeu todo este material no Parque Ipanema, aqui em Patinga, e que levaria essas drogas para o Carnaval em Belo Oriente, para ser vendida ali durante a festa, né Nico? Diante desses fatos aí, este suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, e a gente vê aí as imagens, né, que mostraram para a gente a quantidade de drogas sintéticas que foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil. Também, neste fim de semana, a polícia conseguiu apreender grande quantidade de cocaína ali no residencial, no Parque Caravelas, em Santana do Paraíso. As informações obtidas ali pela polícia davam conta de que teria um local que seria usado como uma espécie de refinaria para as drogas. A polícia encontrou bastante material. Duas barras de cocaína, 11 porções do mesmo entorpecente, uma bucha de maconha, balança de precisão, uma prensa hidráulica e celular, e também outros materiais ali usados para embalar os entorpecentes. Foram conduzidos um homem de 28 anos, uma mulher de 37 e um outro homem de 44 anos à Delegacia de Polícia Civil. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Essa turma está toda enrolada aí, né? É, provavelmente, considerando a aproximação de festejos de carnaval, né? É, essa quantidade de droga aí talvez seria para abastecer, né, esse consumo, né? Talvez, eu não sei.